Estamos de volta e o dia dos namorados, minha gente, tá chegando, hein? E o Vale Sul Shopping trouxe de volta a promoção sucesso de bilheteria. Sabe qual? Amor de cinema. Funciona assim, ó, você capricha no presente juntando 250 reais em cupons de compras, você ganha um par de ingressos pra qualquer filme que você quiser assistir, é isso mesmo. E ó, e quem não curte aí um Cineminha 2, bem bacana, não é verdade? Além dos ingressos, o casal também ganha desconto no combo especial na bomboniere do Kinoplex Vale Sul. A promoção Amor de Cinema está em cartaz até o dia 12 de junho, vale do dia 30 de maio até o dia 12 de junho. Regulamento está no site valesulshopping.com.br. Vale Sul Shopping, estar apaixonado é um momento para sempre. Inclusive esse mês tem aniversário do pai, do irmão, do tio e o dia dos namorados, gente, tô perdida. Direto pro Vale Sul, viu? Seguinte, São José Basquete vai vencer os dois primeiros jogos da série melhor de cinco dos play-offs das semifinais da Liga Ouro em cima do Londrina e saiu na frente em busca de uma vaga na grande final. Veja aí como foi o segundo confronto de ontem. A torcida lotou a arquibancada do Lineu de Moura pra ver uma verdadeira disputa de semifinal de campeonato. O time de Londrina começou botando pressão, com direito até a enterrada. Do lado do São José, o Márcio Dornelis arrancou a primeira empolgação da torcida. A bola era disputada, lance a lance e na garra. Ponto de início não foi assim tão fácil de marcar. Tinha talento do lado do São José e também do time de Londrina, que foi superior no primeiro quarto. 11 para o time da casa, 14 para a equipe do Paraná. Segundo período, na desvantagem, o time de São José partiu para a recuperação. Pressionou os adversários, mas foram eles que aproveitaram mais para fazer pontos. Bola para o time da casa entrava era no aperto. Mas aí veio o talento do Xande e do Márcio Dornelis para virar o placar. A torcida vibrou. Final, 23 a 21 para o time da casa. No terceiro período, o São José aproveitou mais lances e manteve a vantagem com jogadas como a de Rafa Moreira e Dornelis, dos três. E nos dez minutos finais de partida, o time da casa chegou a ampliar a vantagem. Mas as duas equipes erraram bastante. O resultado foi bola disputada e pressão dos dois lados. Mas deu para o São José, que venceu a segunda partida da série melhor de cinco nos playoffs de semifinais da Liga Ouro. 57 para o time da casa e 52 para o Londrina. Eles, para avançar na série, eles precisavam ganhar uma partida aqui. Então, da partida passada para essa, eles ajustaram algumas coisas e acabou criando mais dificuldade para a gente. Mas o que nos manteve na partida foi a nossa consistência defensiva. Sabíamos da dificuldade que ia ser o jogo de hoje, que eles viriam com uma postura diferente, eles vieram. Por isso, o resultado foi mais apertado. E agora a responsabilidade é deles. Vamos jogar dois jogos lá para ganhar um, para poder se classificar. Agora o São José está apenas uma vitória para conseguir se classificar para a final da Liga Ouro. Só que essa decisão não vai contar com a ajuda forte da arquibancada, já que o jogo vai ser na casa do adversário. Nossa torcida agora vai nos apoiar lá no ginásio nosso. E nós vamos tentar buscar as duas vitórias lá para levar para o quinto jogo e voltar aqui para São José dos Campos. Vai ser muito difícil, mas nós vamos lá para buscar essa vitória logo nesse terceiro jogo. Para não deixar a equipe deles crescerem, ganhar a moral da competição. Para não vir para o quinto jogo aqui em São José. É isso que o Jaú falou aí. Parabéns pela vitória ao São José, pelas duas vitórias. Uma 71-53, a outra 57-52. Agora parte para o terceiro jogo, né, Carlos? É, o segundo jogo é o placar baixo. Mais baixo. Agora, o mérito do São José é naquilo que o técnico Paulo Jaú já havia comentado em outras ocasiões, Andressa. O setor de marcação, o setor defensivo. Tomou 50 pontos para o jogo, isso é extraordinário. Quando você toma 60, 65, já está bom. Você toma sinal de que vai ganhar o jogo. Porque se você tomou só 50 pontos, fatalmente você vai fazer mais. Num jogo masculino, de 4 períodos e 10 minutos e tal, normalmente você vai fazer mais do que 50 pontos. Então, se você tomou 50 pontos, no mínimo, você ganhou o jogo. O apertado, mas ganhou. Até porque o adversário fica dificílimo também correr atrás do prejuízo. E aí a defesa foi o ponto alto do São José nos dois jogos. No primeiro, o ataque funcionou mais, conseguiu fazer 71 pontos. E o que importa, Andressa, é a vitória, né? Exato. Não importa que fosse de um pontinho, né? Um pontinho, na prorrogação. Ela veio aí de mais difícil ontem. Claro, houve o primeiro jogo na sexta-feira. Aí, dois dias depois, o time já se encontra. E aquele que perdeu, no caso do Londrina, já de uma maneira diferente e na tentativa de mudar a história. Bom, o São José fez aquilo que todos nós esperávamos, Andressa, e o torcedor, a comissão técnica, que era ganhar os dois jogos em casa. Quer dizer, agora ele tirou o peso das costas dele e jogou todo o peso, toda a pressão lá para o Londrina. Se vira Londrina, né? Mas é claro isso que o Jaú falou também. Eu penso exatamente assim. Tem que dar um jeito de resolver essa situação com uma vitória lá em Londrina. Porque se você deixa o Londrina ganhar, deixa eu dizer, se o Londrina ganha dois jogos, empata a séria, ele vem para o tudo ou nada. Aí mesmo você atuando em casa, com o apoio da torcida, o adversário vem cheio de moral. Já ganhamos duas, vamos lá, vamos buscar e tal. E aí você tem toda a pressão que volta para você resolver a situação. Então, o São José provou, Andressa. Já foram quatro confrontos e o São José ganhou os quatro. Exatamente. É sinal de que é mais time, né? A gente está vendo aí a tabela do São José. Lembrando que hoje Macaé e Corinthians se enfrentam na casa do Macaé, 7h30 da noite. Pode voltar aqui para a gente. 2x0 para o Corinthians. 2x0 para o Corinthians. Se o Corinthians vencer hoje, fecha a série também. O jogo é quinta-feira, para o torcedor que vai acompanhar. É quinta-feira lá em Londrina, havendo necessidade de um quarto jogo. Sábado também em Londrina, havendo necessidade de um quinto jogo, dia 12, em São José. Tomara que não haja necessidade, né? 3x0, vai. 3x0 para a conta, que está muito bom. Seria o ideal, né? Uma classificação muito boa. E aí os favoritos estão chegando. O basquete, normalmente, os favoritos passam, né? Quase sempre. Tomara, né? Vamos continuar torcendo aí. Daqui a pouquinho tem o clássico entre o São José e o Taubaté. O Taubaté e São José pelo Campeonato Paulista. E os jogos da Copa Band de Futebol Master, que definiram os classificados. A gente volta já.